Após a Jitte colocar o plano de Davi e Zebadias para vencer a Felicia a perder, o casamento entre ela e o rei irá passar por momentos tensos, que podem acabar fazendo com que uma grande tragédia aconteça. Mas antes de te contar tudo e revelar se a Jitte terá um caso com Joab, eu te convido a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal GV e ativar o sininho, vamos lá! Desde que a Jitte se tornou esposa de Davi, Joab vem fazendo investidas para tentar ter um caso com a esposa do rei, e essa atitude é tão grave que somente se Davi soubesse das tentativas de Joab, ele poderia ser condenado à morte. No entanto, a Jitte fica em silêncio, e frustrada com Davi, ela até mesmo faz acordos com Joab, como foi ao ajudá-lo a vencer os outros soldados durante a conquista de Jerusalém, fazendo assim com que ele se tornasse o comandante de todo o exército. E não é diferente quando, após a mais nova decepção dela com Davi, Joab se aproveita para fazer mais investidas e jogar o seu charme. Porém, algo que eles não esperavam acontece, e Mikal flagra a conversa entre os dois. E usa isso contra a Jitte, já que se Davi descobrisse mais um deslize, o casamento deles poderia sofrer grandes consequências. E tudo isso, então, faz com que a Jitte decida passar um tempo longe do palácio. Mas essa história de Joab e a Jitte não deve acabar por aí. E agora, vamos entrar nas teorias. Afinal, a Jitte e Joab podem acabar tendo um caso? Por mais que as chances disso acontecer sejam pequenas, a minha teoria é que isso pode acabar acontecendo sim com o passar do tempo. E os motivos que eu tenho para justificar isso são os seguintes. O primeiro é que caso a Jitte quisesse impedir as investidas de Joab, ela já teria contado tudo para Davi, pois sabe o perigo que corre ao dar essa liberdade a ele. Ou seja, ela gosta da atenção e do desejo que desperta no comandante. O segundo ponto é que a série vai cada vez mais mostrar a negligência de Davi com sua casa e as consequências de ter desobedecido a Deus ao tomar tantas esposas. E também, obviamente, as consequências do pecado dele e Batseba. E aí, entramos no terceiro ponto, que pode ser que uma das consequências desse pecado de Davi e Batseba seja justamente uma das esposas dele o traindo. E por fim, e não menos importante, é que a Jitte, biblicamente, é mãe de Adonias, filho de Davi, que tentou usurpar o trono de Salomão, seu irmão, que havia sido escolhido como rei pelo pai. E nessa tentativa de golpe, ele recebe justamente o apoio de Joab. Será que a série vai colocar que Joab fez isso devido aos seus sentimentos por a Jitte? E agora, eu jogo a pergunta pra vocês. Você acha que a Jitte e Joab terão um caso? E qual será a consequência disso? Escreve aqui nos comentários. E também te convido a deixar o seu gostei, porque assim você ajuda muito que esse vídeo chegue a mais pessoas a se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado, um beijo e até a próxima!